Pois não, vamos ver essa bola do Verão, trabalha com o Rony, Rony na esquerda, pro Vinha, faz o cruzamento pra Lisandreano, passou pra ele, Verão! Gol do Palmeiras, Gabriel Verão, saída errada da belinha da equipe do Bracantino, não funcionou, sobrou pra ele, na velocidade, Verão! Pois a bola à frente pra Rony, na esquerda, ultrapassade do Vinha, o cruzamento, Lisandreano não chegou, quem chegou, quem chegou? Foi o Verão, por todos os ângulos pra você curtir, Verão! A torcida do Palmeiras canta e vibra, Verão, um pro Palmeiras, amplia vantagem, zero, Bracantino Nourinho! Tá muito forte o lado esquerdo do Palmeiras. O que o Bracantino recolhe pelo setor de esquerda, aperta a marcação, tenta o cruzamento na grande era Vinha, sobrou naquela do gol, vai ser o gol do Palmeiras, bateu! Verão! Gol! O do Palmeiras! O do Palmeiras! Aí o Rony tocou, quando o Rony tocou, tocou pro Vinha, o Vinha cruza pro Luiz Adriano, o Luiz Adriano não alcança, mas o Verão domina a bola com uma categoria, meu irmão, impressionante! Aí ele nem chuta, ele dá um tapa com o pé na bola e mete no fundo da rede! Verão, 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 por sobre o goleiro Cleiton, pra abrir o placar do Verdão, Gabriel Verão, com emoção maior do futebol, minha é essa emoção, Gabriel Verão, que você proporciona, proporciona a torcida no Palmeiras, e não só proporciona, como enche de esperança o futuro do time Verde! Verão, o menino Verão, pra fazer um pé no gol, vai aí! Ele começou, ele soltou pro Rony, Rony Vinha, Vinha cruza, passa pelo Luiz Adriano, a bola cai no pé dele, ele ajeita e dá um tapa na bola! Com uma categoria incrível pra fazer o primeiro gol do jogo do Palmeiras, o detalhe do gol é seu, diz aí, diz aí, diz aí, diz aí, Vinícius Bueno! Verão, colocou na frente, vai pintar de novo, pode ser o gol do Palmeiras, cruzamento pra dentro da área, sobrou, vai pintar pro gol! Verão, gol do Verdão, gol do Verdão, futebol é com a gente, Gabriel Verão, no contra-ataque bobeira do Braga, a bola foi pra ponta, pra esquerda o cruzamento, ele colocou o pezinho nela, ela ficou ajeitada, ele bateu pro fundo da rede. E fez o primeiro do Palmeiras, que no acumulado agora fica com 4 a 1, o sonho do Bragantino vai ficando cada vez mais distante, e o destaque do gol é seu, Diego Pérez! Rony, Rony dominou, meteu um balão aqui na ponta, vai pintar cruzamento de Vinha, levantou, passou, sobrou, Gabriel tocou pro gol! Gol, gol do Palmeiras! É aqui, Gabriel Menino! Ele que começou a jogada no meio do campo, ele rolou, a bola no meio, pro Rony, o Rony tocou, aqui pela esquerda pro Vinha, o Vinha cruzou, a bola passou por todo mundo, Gabriel Menino! Dominou, Gabriel Verão, Gabriel Verão, dominou de pé na direita, e tocou pro fundo na rede! Dois garotos de muito talento, mas deu Verão, Gabriel Verão, Gabriel Verão, Gabriel Verão, Marca pro Verão, Palmeiras, Palmeiras 1, Red Bull, Bragantino 0, e aí, Cleiton, vai fazer o quê? O Gabriel Verão, com uma categoria, dominou, e só deu um toquinho pro fundo da rede, diga lá até, mano! Ataque, bola pro Rony, abriu pela ponta, boa passagem do Vinha, pode fazer o cruzamento, isso que ele faz, passou por todo mundo, tem sobra, Rony! Nova morte, FN! Gabriel Verão, gol! É do Palmeiras! Gabriel Verão, é o nome dele! É cria da base, é prata da casa, recebeu na grande área, a bola passou por todo mundo, até chegar no pé do Verão, na saída do Cleiton, tava esperto, um totózinho de pé direito, pra abrir o placar no Allianz Parque, a vantagem está aumentada, pra equipe do Palmeiras, agora, Verdão tem um, massa bruta, não tem nada, no detalhe da emoção, Nova morte, FN! No campo de ataque, Verão deu no comando, a Rony, abriu pro lado esquerdo, olha o Verdão chegando, Vinha levantou, na boca do gol, passou, caiu o Verão, na boca do gol, bate! Gol! É do Palmeiras! Gabriel Verão, pra abrir o placar no Allianz Parque, na jogada iniciada por ele mesmo, erro de passe do Léo Ortiz, bola aberta lá pro lado esquerdo, pro gol, ele deu a Vinha, Vinha levantou na grande área, e o cruzamento do Uruguai, encontrou o Gabriel Verão livre, no segundo palmeiro, um toque pra dominar, outro pra empurrar pro fundo do gol! Gabriel Verão, 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 Gabriel Verão! De pé direito, o pé que balança a rede, abre o placar no Allianz Parque, explode a torcida que canta e vibra em São Paulo, em todo o Brasil, por que você, Gabriel Verão? Pois a bola no fundo do gol, fez a galera o viver de sorrir, Leiton confere que ela tá lá no fundo do seu gol, Gabriel Verão, Palmeiras 1, Red Bull, Bragantino, nada, Leandro! Taquihone pela meia, Verão vai na direita, o toque na esquerda, pra Vinha, lateral da grande área, cruzamento, é pra Luiz Adriano, passa dele, Gabriel Verão, domina a bola, sobe, ele bate! Gol! Do Palmeiras! Palmeiras! E o primeiro gol na Era Bel Fegueira no Palmeiras, é de um jogador que acabou de sair do banco para brilhar, Gabriel Verão! Ele começa a jogada, é um contra-ataque no Palmeiras, que vem aqui da esquerda, Gabriel Verão, toca na meia, Rony, Rony toca a bola na ponta esquerda, lateral da grande área, e é pra Matias, Vinha, Vinha no cruzamento, era pra Luiz Adriano, só que ficou atrás do corpo do centroavante, e aí lá na segunda trave aparecia sozinho, Gabriel Verão! O garoto formado na base do verde, domina de perna direita, a bola sobe, e na caída dela ele bate de perna direita, e ela entra no canto esquerdo do Cleiton! O Palmeiras desbloqueia a defesa do Bragantino na marca dos 30, 30 minutos do primeiro tempo, aumenta a vantagem na Copa do Brasil, o verde, 30 do primeiro tempo, e o placar no Futebol Globo CBN! Palmeiras! Um pro Palmeiras, Gabriel Verão! Zero para o Bragantino, Leonardo Dai! Coloca no meio, Rony, isso! Boa bola pra Vinha, recebeu, campo de ataque, bico na área, levantamento, pra Gabriel Verão, bateu e a gol! Gol! É do Palmeiras! Na boa, jogada do Vinha! Lá pertinho da marcação do pênalti, ele encontrou o Verão, dominou e enfiou pra dentro do gol, Verão! Que beleza, Verão! Olha, Verão, você tem o cheiro do gol, é incrível! Verão, você tem o cheiro do gol pra o Meles! Palmeiras! Abre o placar, Palmeiras 1! Bragantino zero, detalhe do gol, Zé Mistério! Bola pro Rony, na esquerda tem passando o Vinha, bola é pra ele, linha de fundo, cruzamento, sobrou no Verão, bateu, é gol! Palmeiras 1! Palmeiras 1! Gol! 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 Do Palmeiras! Um raio! Gabriel Verão, no cruzamento do Matias Vinha, o Luiz Adriano não alcançou, o Verão dominou, a bola subiu, o goleiro Cleiton saiu e ele mandou pro fundo da rede! Que balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegra e o Verdão faz o primeiro no Allianz Parque, amplia a vantagem, Gabriel Verão, Verão, Verão! Na arrancada, a milhão, Claudio Vinte, golaço! ... no futuro pronto agora, acesse o site do torcedor, gruposuzalima.com.bec Vinha, cruzou na bancada, o gol passou por todo mundo, sobrou no Verão, mandou pro gol, bateu! Gol! Gol do Palmeiras! Gabriel Verão, marca pro Verdão! Incomparável emoção! É o Estas e Márcio Bruceira, manda bola pro fundo do gol, o garoto tem estrela! Garoto tem estrela! Entrou no lugar do Wesley! Cruzamento veio na esquerda, ele pediu jogada dentro da grande área! Ele saiu da ponta e foi pro meio! Banco, centroavante, bem posicionado! Luiz Adriano dividiu na primeira bola! E aí sobrou pra ele, o goleiro saiu pedindo misericórdia, mas aí o Verão não perdoou! Não perdoou! Colocou pro fundo do gol, fuzilou, tá lá dentro! O Palmeiras sai na frente! Sai na frente! Pum! Clá, clá! Pum, bum! Ele fuzila a marca pro Verdão! Torcedor do Palmeiras bate no peito! Feliz da vida! Situação já tava legal, tava toda favorável pro Palmeiras! Agora o Palmeiras fica mais sossegado na Copa do Brasil! O nome dele é Verão, Sidney Fraioli! ... no contra-golpe, Rony na entrada da área! Abriu no bico da área pela ponta esquerda pra Matias Vinha! Cruzou na boca do gol pra Luiz Adriano! Sobrou na cara do gol pro Gabriel Verão, que tocou pro gol e não perdeu! Pra frente, pra frente é que se toca a bola e a bola, bola pra ser boa, boa pra ser boa, boa pra frente! Gol! Gol! Do Palmeiras! Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Se ele foi pra rede eu também vou Gabriel, Gabriel, Gabriel Verão, camisa Número 27 Jogada de ataque do Palmeiras Matinha Vinha Fez o cruzamento do bico da grande era pela esquerda A bola passou por toda a exceção da grande área e sobre o Limpa Para Gabriel Verão Ele, a bola e o gol Vai ser feliz, Gabriel Verão E ele fez a bola entrar O Cleiton, só resta você a lamentar Para o torcedor do alviver de imponente Comemorar, vibrar em todo o Brasil O Verdão abre o marcador no Allianz Parque Agora, aos 29 da primeira etapa 1 para o Verdão 0 para o Massa Bruta 1 para o Palmeiras 0 para o Red Bull Bragantino O detalhe do gol é só seu Nino Cirilo Domina, abre a bola É aqui pelo lado do Canhoto Vai fazer o cruzamento Fez o cruzamento A bola viajada da grande área O toque ali Gol 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 Outro grito da garganta, torcedor palmeirense, é alegria, alegria, numa jogada rápida pelo lado canhoto, veio o cruzamento, dominou e na saída do goleiro Verão, Gabriel Verão alegrou a massa, a palmeirense jogou para o placar, agora no São Dagão, o escritivo está lá, Palmeiras 1, não tem um, o Bragantino tem 0 aos 30 minutos, agora vem Palmeiras na ativa, no pônei, deixou para a ponta esquerda, achou, não, Matias vinha, cruzamento, tá de cabeça, sobrou, Gabriel Verão, vai pra cá, GOOOOOOOL! É do Palmeiras, é da joia, é do predestinado, é do garoto, no garoto, no garoto, no garoto, acerto, na hora certa, no momento exato, na saída de bola errada do Red Bull Bragantino, o gol de dominou, abriu, jogando lá para a ponta esquerda para o Matias vinha, o cruzamento era para o Luiz Adriano, mas ele não alcançou a bola, no segundo pau, na risca da pequena área, estava Gabriel Verão, e aí ele dominou, com muita calma, como se fosse um veterano, e aí com a ponta esquerda, bateu no alto, indefensável para o Cleiton, o Palmeiras, inalguno, o marcador do Mesparque, é do passador, 30 minutos, não, primeiro, sempre é assim que abriu o Verão, é assim que a torcida do Verão, vibra assim que eles gostam, mas assim que eles querem, Verão! na rede lá dentro da casinha, do goleirão Cleiton, no Red Bull Bragantino, o Palmeiras marca o primeiro, o Palmeiras coloca uma perda, e já coloca os dedos na segunda, nas quartas e final da Copa do Brasil, este é o Verão, que a torcida cante e vibra, o Verão, num contra-ataque rápido e mortal, o Palmeiras marca, Gabriel Verão Garotubão, Gabriel Verão Garotubão, é do Verão Gustavo Cardoso!